Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em suas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra Senhor Choraste o teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus É o mesmo Aleluia É o mesmo Ele não falha Ele continua sendo fiel Quando não posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens São nuvens que escondem o sol E tornam o dia E tornam o dia tão escuro quanto a noite Diga isso Então lembro Então lembro Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravar Se o meu nome está gravado em suas mãos Eu creio Mesmo que ainda eu não consiga ver Diga, diga Sei que se levantarás Sei que se levantarás Em meu favor Lembra Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Que revelou A sua glória Israel E que por amor Abriu o mar Para o sol Sei que parás O mesmo Em meu favor Levante as mãos E declara Lembra Senhor Joraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão E saberão Que ainda és O mesmo Deus Escute escute Há nove anos atrás Um garoto de dez anos de idade Estava sentado numa máquina de costura Junto com a mãe dele E ele ouvia essa mesma canção Que nós estamos cantando aqui E as vezes ele se perguntava Será que eu vou viver as promessas de Deus Será que realmente vai acontecer o que ele está dizendo? Hoje esse garoto Sou eu e eu estou aqui com a minha história mudada Transformada E entendendo que na realidade Ele nunca se esqueceu de mim Ele nunca me desamparou Davi Não esquece Ele não esqueceu de Daniel na cova Ele não esqueceu de José no calabonço Ele não se esqueceu de Jesus no tepulcro Ele não se esqueceu de você Ele não esquece das promessas que ele te fez Oh! Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Cante pra ele Cante pra ele Oh! Diga Lembra Senhor Lembra Senhor Juraste o teu amor O teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor Ele lembrou E faz mais uma vez Ele lembra Os teus sinais Saberão Saberão Que ainda és o mesmo Lembra Senhor Deus Ele lembra Senhor Deus E saberão E saberão Que ainda és o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus O mesmo Ele não mudou O mesmo O mesmo O mesmo Não mudou Não mudou Aleluia! Deus Ele é o mesmo Deus Ele é o mesmo Mesmo Obrigado.